Oi meninas, tudo bem com vocês? Gente, olha quem tá aqui, toda vontade, nesse calor maravilhoso, né? Porque já estamos chegando perto da primavera, na próxima semana, então elas já estão com o look de primavera, que tá muito gostoso. Olha os pezinhos de fora, Larissa e Melissa, olha os pezinhos, olha os pezinhos, olha o pé, pé da Lali, pé da Mel, gente. Não, não tem como saber qual pé mais gostoso. Olha a chacala, olha a chacala mais linda de mamãe, olha, olha essa aqui. Olha gente, muito linda minhas babies, né? E o vídeo de hoje, sabe qual é? Não, não sabem. Comprinhas, comprinhas pras babies. Isso mesmo, meninas. Então já volto, começando a mostrar pra vocês, tá bom? Até já! Bom, meninas, voltei. Já estou aqui com as minhas princesas aqui, posicionada aqui com elas, mas eu quero muito falar sobre uma coisa. Bom, vocês estão sabendo, né? Que eu já postei um dos vídeos anteriores, do sorteio de mil inscritos, né? Gente, vai ser super legal, vai ser muito legal. Vai ser muito legal o meu sorteio aqui no canal de mil inscritos. Porque vão ser duas ganhadoras. Eu tenho parceria também de uma amiga super querida, que vai estar participando comigo desse sorteio, tá? Então vão ser duas ganhadoras, vai estar decidindo. Então, gente, antes de você continuar assistindo, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, já deixa o seu like aqui pra mim. E também depois que terminar o vídeo, comenta, gente. Eu amo responder o comentário de vocês. Eu amo ler, ver o que vocês pensam, o que vocês... Se vocês gostam, não gostam, e responder pra vocês, tá bom? Então hoje é um vídeo de comprinhas. Comprinhas pra Larissa e comprinhas pra Melissa, tá bom? Vamos lá, então, que eu tô super ansiosa pra abrir. Vamos lá! Bom, meninas, eu comprei esse daqui, sabonete com saboneteira, da mamãe bebê, né? Da Natura, pra elas. Bom, comprei essa chupeta aqui, nessa cor, pra Melissa. Mas a Giovana já abriu, então tem coisa que vai tá aberta e tem coisa que eu vou abrir ainda. Gente, olha que linda. Eu estava doida por uma chupeta desse modelo, sem argola. Eu acho linda demais. Então aqui já está, aqui do ladinho. Da Lima. Esqueci de falar. Comprei a mesma chupeta, só que de moranguinho, pra Larissa. Então essa eu vou abrir aqui, pra vocês verem. Peraí, peraí, peraí. Gente, fazia tempo que eu fazia vídeo de comprinhas. Só que dessa vez, a outra vez que eu fiz era de roupa, dessa vez não. Gente, olha que vídeo de bocantosa! Ai, que delícia! Aí ficou da Larissa, da Melissa. Gente, olha, olha. Então, comprei mais uma chupeta da Fiona, essa também pra Larissa. Porque a Larissa tem pouca chupeta, né, gente? Vou abrir ela aqui agora, peraí. Gente, olha que fofa! De girafinha! Essa é do bico redondo, né? A outra é do bico... Como é que chama? Ficou chato. Mas, de qualquer jeito, vou cortar o bico, né, gente? Preciso comprar o ima, tô sem o ima, mas vou comprar o ima. Bom, vamos lá. Vamos colocar as embalagens pra cá. E as chupetas aqui. Essa é a manilha, essa é a manilha inteira. Vamos lá, vamos lá. Ah, mais uma chupeta. Não, gente. Eu não tô viciada de chupeta. Vou só. Ai, não sei, gente. Não sei. Essa daqui... Ah, essa daqui vem com prendedor. Ela é da New Baby. Achei muito linda, muito linda. Gente, eu não comprei tudo de uma vez, não. É que eu fui juntando, fui comprando uma aqui e outra ali. Às vezes eu comprava duas correntinhas e falei, fazer um vídeo só, né? Tudo junto. Esse aqui eu preferi abrir assim, tá mais fácil. Ah, gente, que fofura. Olha, de abelhinha. Também do biquinho redondo, tá? E o prendedor de chupeta, de flor. Que amigo. Ou seja, combinando, né, gente? Flor, abelha, abelha, flor. Muito fofo. Tá aqui do ladinho. Bom, comprei um mordedor. Tá, aqui é o meu que vai usar, né? A minha mais velha, mais arzinha. E vou abrir também. Vamos lá. Ah, depois desse aqui, depois eu abro, ele tá mais difícil de abrir. Depois eu abro. A produção vai abrir? Ah, a produção vai abrir, então, enquanto isso, vamos lá. Ah, esse aqui não precisa abrir, dá pra ir mostrando, gente. Olha, que delícia. Lenço umedecido, para as babies, para limpar o pulmão das babies. Né? Então, pode pegar a tesoura. Esse aqui, o cheiro é muito gostoso. Ele é toque de carinho. Ele é... Ai, eu vi falar no outro dia que era camovina. Mas como eu não abri, gente, eu já sei que é gostoso, porque eu já usei, tá? Uma vez. Não, não é esse aqui, é o pacote. Bom, vamos ver agora. Gente, isso. Ai, que delícia. Para lavar o cabelinho das babies. Da Fisher Price. Esse lindo kit. Ó, aqui vem o shampoo, o condicionador e a colônia. Gente, é uma delícia. Para lavar o cabelo da Lari e da Mel. Ah, deixa eu abrir, vai, para vocês verem. Tirar da caixinha. Ai, o mordedor. Ai, o mordedor. A produção já abriu, gente. Olha que gotozinho, que vazio. Muito fofo. Gente, ah, aqui. Shampoo. Ai, que delícia. Muito gostoso. Muito gostoso. Shampoo. O condicionador. Nossa, gente. Muito, muito gostoso. E a colônia. Deixa eu pôr de volta aqui, ainda para ficar arrumado na caixinha. Deixa eu tirar aqui. Gente, olha que meiguinho. Que fofo. Deixa eu sentir a fragrância também. Muito delicado. Ele é... Ele lembra pouca coisa da mamãe bebê, mas ele é mais delicado. Bem mais suave, bebê. Mamãe bebê da Natura é mais forte. Que é o que elas têm. Bom, esse daqui. Vamos lá. Ah, esse aqui. Eu estou super curiosa para mostrar. Gente, estou super ansiosa. Ai. A mamadeira da Mino. Essa é da minha Larissa, gente. A bichinha não tinha mamadeira. É gigante. Segundo a Giovana, é gigante, mas a bichinha não tinha. É pela Mamãe mais que eu tinha mais rápido, tá, gente? Pela Mamãe mais. Aí cresce mais rápido. É... Ai, gente. Eu estou sem unha. Mas eu consegui abrir a cabeça. Peraí, peraí, peraí. Gente, olha isso. Que linda. Que linda. Mostra mais de perto todo o som. Gente, da Mino. Da Mino. Filha, você tem mamadeira da Mino. Você gostou? Olha o bico. Que fofo, gente. Pronto, só pegou. E aqui, Tio, fica assim. Mas está vazia, filha. Bom, mas ela já vai ficar segurando, né? Não dá para resolver todos os problemas. Dá só um pouquinho para a mamãe, só um pouco. Só um pouco. Ah, não dá. Bom, gente. Essa aqui é linda demais também. Como a Melissa já tem várias, como a Melissa já tem várias, eu comprei essa daqui bem diferente, bem delicada para ela, gente. Olha que coxa fofa. Vai ter foto no Instagram, tá? Das mamadeiras, das peças, das comprinhas. Aqui eu vou abrir para vocês verem. Vai ficar quietinha, tá? Claro, e não cai. Gente, a cara está bem. Essa é da NUC. Eu sempre tento a mamadeira da NUC. Gente, desculpa o balanço da câmera. A mamadeira da NUC. E por último, olha o bico também, gente. Olha o bico. Aqui, a produção está me ajudando, né? E ela vai lançar a câmera também. Bom, a sua, bebê, a sua, bebê. Você vai tomar muito TT, bebê. E essa aqui por último, que lindo, que é muito fofo, que eu amei, gente. Giovana ficou doida quando viu o kit de escovinha e pente. A produção vai abrir? Não, ela não quer abrir. Então, está aqui, bem delicado para vocês. Bom, gente, foi essa minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado, porque eu particularmente amei, amei, amei. E agora eu vou arrumar aqui para mostrar para vocês e finalizar o vídeo. Até já, meninas! Bom, meninas, voltei aqui já com as bebês e suas comprinhas. Vou dar um zoom para vocês aqui, focar nas pecinhas, para vocês poderem ver melhor. Já tudo fora da caixa, chupetas. O mordedor, o prendedor de chupeta, o lenço umedecido. Dói na nariz, que já agarrou a TT dela, a dedeira dela e não quer saber de soltar. A Melissa, então, nem se fala. Já fechou até a mão, que é para ninguém pegar dela. Ó, já está aqui. O kitzinho, shampoo e condicionador. E o sabonete com saboneteira. Bom, meninas, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já disse e vou falar novamente, deixe seu joinha para mim. Se inscreva no canal. Me sigam nas minhas redes sociais. Beijos, beijos mil para cada uma de vocês. Obrigado a cada inscrito, cada pessoa que deixa o comentário. Cada pessoa que também não deixa o seu comentário, mas assiste o vídeo. Fiquem com Deus. Amo o carinho de vocês. Beijos mil e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!